Fala galerinha, olha aí ó, chegou o horinho mesmo pra gente aqui do Bidran, lá da cidade de Linhares, Espírito Santo, olha o que o Bidran mandou pra nós, lembrando sempre, você que conversa comigo por e-mail, faça a gentileza de me mandar pelo menos uma folhinha do assunto, o carro que tá, o que que tá acontecendo, porque muitas vezes o e-mail é apagado automaticamente, é que esse saco aqui ele mandou pra você vestir mesmo, não, não tá vestindo, tô na câmera man, tô com câmera man, né, câmera man não dá pra vestir, aqui tem um DFV228, tem um distribuidor pelo formato, opala, 4 cilindros, vamos ver se eu tô certo, pelo formato é um distribuidor Arno, inclusive, cuidado aí, tá filmando aqui no distribuidor, meu? Filmo nos dois, no distribuidor eu errei um boche, tá faltando aqui a birimbelinha do lado aqui, tá aqui dentro, né, deixa tocar o telefone, pode deixar tocar, vamos lá, pode deixar tocar, meu, bom, tá aqui o distribuidorzinho Bosch, né, opa linha 4 cilindro, vixe, o centrífugo dele tá ruimzão mesmo, hein, uia, olha aqui, cê tá filmando aqui, Milton, ó, tô segurando aqui embaixo, ó, tá estourado o centrífugo lá dentro, o carburadorzinho tá com adaptação esquisita aqui, rapaz, um cana mais, velho, isso aqui aumenta o consumo do carro bastante, viu, adaptação medonha que é essa aqui, ok, velho, não tem nem ideia, adaptação esquisita, essa aqui é a plaquetinha original do FV, esse é o 228030, 74, bom, vamos ver aqui, ó, bidran, pode ficar tranquilo, tá, é, você deve ter aí o WhatsApp meu, ó, tá quebrado aqui a ato de afogadora, conhão de afogadora aqui não tem, essa orelhinha que foi no cabo aqui, é, do Repox, né, dá uma avaliada aqui, vai ver que diabo que tá acontecendo isso aqui, bom, aqui é o seguinte, olha pra cá, Milton, bidran, cê deve ter meu WhatsApp aí, aciona a gente aqui pra gente dar uma olhada que o negócio aqui tá bem esquizofrênico o negócio aqui, viu, olha, isso aqui é um arame, arame, bom, qualquer forma, chegou, tá na minha mão, entra em contato pra gente ver que a gente vai aprontar o que cê tem, beleza, valeu, valeu, valeu.